Olá meninas, tudo bem com vocês? Então a gente veio pra mais um vídeo do dia Com as meninas, Karine, Estela E hoje a gente vai gravar o vídeo, a tese Tente não cantar, não pode cantar e não pode dançar É, porque sentada pode dançar também Então vamos comigo Vamos lá, primeira música Pode começar? Pode Aumenta o nome Não, não A Estela Abra a geladeira Perdi mesmo, porque eu não posso ficar sem com essa música Tá, gente Então vai Agora é eu, vamos lá Vou colocar minha musiquinha Então vamos pro próximo Peraí, que é o ladrão do YouTube Olha só, o legal foi na hora que cantou o Jai Felicioso Foi? É mais emocionante É que vocês já perderam, eu tô perdendo Não pode Perdeu Desapareceu Do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado Que te fez Quer cortar uma? Pronto, escolhe uma aí Agora é a Emily, não é mesmo? Vamos lá Colhe uma música Então vamos pra mais uma música Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei, ganhei Ganhei, que eu sou o chão Vai Não, não dá pra ficar sem nós Essa Essa é a U, quando você não cantar Porque senão ficamos em graça Não pode dançar Não esquece Eu sei Não sei o que você quer Ah, sim Eu sei Ai, meu Deus Como assim, gente? Ninguém cantou Desculpa aí, Karine Vamos pra próxima música Tá bom Vamos pra próxima Um ponto pra cá Um ponto pra cá Um ponto pra cá Minha fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber Ninguém cantou Com a tua presença Me deu onda O seu sorriso Próximo Agora é a Yomelian Eu vou começar muito Vai chamar ela o tênis E solter essa batida A experiência Ela desce Com malícia Vai chamar ela o tênis E solter essa batida Na experiência Ela desce Desce E joga Ela se joga Em cima E quica Experiente Ela sabe o que vai Perdeu Perdeu Então vai Karine E ai Alex O terror da putaria Vem do papel Essa mão não tá falando Não tá Tá roubando a brisa Então solta a ginéria Pra nós e o Brasil As luzes perderam Mais mesmo O que eu faço aqui Deu Mas ela gosta de cerveja Dança em cima da mesa Essa mulher tira concentração Mas vê se não se apaixona não Porque o nome dela é diversão Não cantamos Aqui Você tá muito pra baixo E ai né Ninguém que não trouxe Olha a cara da Karine E ninguém cantou O coração tá gelado O coração tá gelado A maldade na mente Fala a verdade Mas tu gosta É de quem Vem de ser Que te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Matheus Pra sossegar E não é que ele fique Tô namorando Amor de uais E tô amante Das calvícias Quero que se explodasse E o pai está em crise Odessio Odessio Então gente Preste credência Que essa não tem como Não cantar Mesmo Então né Foi esse o vídeo Nem sei quando tá o placar Mas eu coloco aqui embaixo E é isso Meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou O vídeo foi Tá mas que vai acabar Sobrando O vídeo É porque assim né gente É uma invasão Assim De privacidade Mas é tudo na boa Entendeu Mas se tu gostou Se inscreve Pesta o botão De curtir aqui Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho E é isso Até o próximo vídeo Opa Juliana Tudo bom contigo? E é isso Super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau